Oi pessoal da aula D, tudo bem, tudo certo? Eu sou a Tamisa, professora aqui do curso de Português para Imigrantes Refugiados e nós estamos agora começando uma aula um pouco diferente das que nós já tínhamos. Por que essa aula está sendo um pouco diferente? Porque tem como nome exercícios. Nós vamos ter quatro aulas seguidas que vão ser sobre exercícios, os aspectos gramaticais que nós vimos até agora. Então, se tu está chegando hoje aqui e não sabe direito o que está acontecendo, bom, é o curso de Português para Imigrantes Refugiados, esse ensino de Português como língua adicional tem um viés diferente, não é como na escola para brasileiros esse ensino, tá? Então, ele é bem focado em temáticas que podem ser relevantes, que são de necessidade de vocês e também aspectos gramaticais que são importantes para, enfim, tu poder se comunicar aqui em Português, certo? Então, se tu não viu ainda nenhuma aula, se inscreve no canal, dá aquele like, acompanha. Lembra de usar os comentários para tirar dúvidas, saber quem são os colegas que estão assistindo também, ok? Porque aí os comentários são a nossa fonte de comunicação e que a gente vai poder acompanhar e, enfim, conversar, certo? Então, os nossos objetivos. Revisar o vocabulário e o conteúdo gramatical das aulas, resolver os exercícios do formulário. Esses são os objetivos dessas aulas que têm como foco trabalhar esses exercícios gramaticais. Como vai funcionar? Bom, aqui na descrição do vídeo vocês encontram o link do formulário. O formulário tem essa cara, ele tem, então, ele está escrito Curso de Português para Imigrantes e Refugiados, aula 22, certo? Então, essa aqui é a cara que vocês vão ver nesse formulário. Vocês vão acessá-lo e vocês vão ver lá oito exercícios e vocês vão, enfim, ler, ver o que está perguntando e respondendo. Essas aulas, elas estão compilando tudo o que a gente já viu até então. Então, imagina, é bastante conteúdo, fora os materiais complementares que vocês têm sempre, porque as aulas funcionam assim. Esse momento em vídeo e o momento do documento que vocês têm para estudar o material complementar, com os textos na íntegra, com outros exercícios de fixação. E agora nós vamos ter, então, o momento de resolução desses exercícios. Se tu não fez ainda esses exercícios, não teve acesso ao formulário, pausa agora e procura aí o link para poder começar a fazer. Aí, depois que tu fizer, tu volta para cá para a gente, enfim, resolver esses exercícios. E eu vou explicando alguns, não preciso de uma explicação muito maior, mas vocês vão perceber que essas aulas de exercícios, elas seguem uma linha. Então, hoje, aqui nessa aula, nós vamos fazer exercícios referentes às primeiras aulas e assim vai indo, ok? Então, aqui na nossa primeira questão, nós temos, observe a tirinha. Qual alternativa não apresenta pronomes pessoais em sua construção? Nós vemos, então, ali. E aí, galera, vamos bater uma bola aqui na praia? Então, para quem não conhece, aqui é uma tirinha da turma da Mônica. Todas essas referências também vão estar no material complementar de vocês, que vocês vão ter lá o link para ler mais, para conhecer. São tirinhas brasileiras, tá? Então, é aqui do Maurício de Souza que escreve. E nós vemos, então, essa referência com personagens que não são daqui, né? Como o Bendez, as meninas superpoderosas. E a pergunta que está fazendo sobre essa tirinha é referente aos pronomes pessoais. Então, nós vemos que, dentre as opções, nós temos uma que não tem pronomes pessoais, que é o caso da primeira, porque nós temos, assim, e aí, galera, nós temos o e aí, que é um cumprimento. Quando a gente chega num grupo de amigos ou de pessoas que a gente conhece, né? A gente fala assim, aí, aí, tudo bem? E, então, nesse caso. Depois, nós vemos que as outras três têm pronomes pessoais, que é o que a gente vai ver agora, rever que pronomes pessoais são esses, quais são os pronomes pessoais. Lembrando que, se você não fez ainda os exercícios e não quer saber a resposta agora, pausa, porque todos vão ser assim. Então, eu já vou ir para a questão e já vai aparecer a resposta. Vamos, então, para os pronomes pessoais. Aqui nós temos todos os pronomes pessoais. Eles são divididos em caso reto e caso oblíquo. Então, temos todos isso aqui que vocês podem pausar, se vocês não lembram, se vocês não anotaram no material de vocês, porque se não tem do eu ao elas aqui, não é pronome pessoal. Então, a questão estaria incorreta. Na segunda, quando conhecemos alguém, costumamos utilizar um cumprimento para iniciar a conversa. Assinale a alternativa correta. Então, dentre as quatro opções, oi, tudo bem, é a alternativa correta, porque quando nós conhecemos alguém, nós temos que falar pelo menos oi, né? O desculpa é em outra situação, se a gente fez ou falou alguma coisa que não foi legal, ou o prazer em conhecer você, quando a gente já se apresentou para essa pessoa, né? Deu ali o oi, tudo bem, fala então, prazer. Ou até logo quando a gente está se despedindo. Na terceira, nós temos, então, um trecho de uma canção muito conhecida aqui no Brasil, que se chama Velha Infância, da banda Tribalistas. E temos aqui algumas, duas lacunas, né? Para preencher, referente ao verbo gostar. Lembram que o verbo gostar, ele tem que ser sempre acompanhado de uma palavrinha? Então, aqui nós vemos que temos duas lacunas, duas lacunas depois do verbo gostar, né? Do eu gosto. Então, a opção correta é de e de, porque a gente sempre tem que falar eu gosto de, eu gosto de, alguma coisa. Na quarta, leia o trecho da canção após assinar a alternativa correta sobre o tempo verbal dos verbos destacados. A canção é o tempo não para do Cazuza. Então, aqui nós temos o vejo, vejo, para, para, tenho, são, é, escolhe, é, tornamos. Então, qual é o tempo que está aparecendo aqui com esses verbos que estão destacados? É o presente do indicativo. Então, nós vemos uma dica também, sempre quando a gente tem o eu, a gente vai ver que se terminar com o, é porque está no presente. Eu vejo, eu sonho, eu canto, eu brinco. Então, sempre termina com o, quando tem a primeira pessoa do singular. Então, dentre as opções, o presente do indicativo é a correta. Seguindo. Nós vemos aqui, então, uma revisão do presente do verbo regular e o irregular. O irregular, ele modifica. Então, a gente não tem como seguir, logicamente, um raciocínio para saber como é que ele fica em todos os tempos verbais, porque ele vai mudar. Em alguns, ele vai ser de uma forma, em outros, ele vai ser de outra. Então, nós vemos isso com o verbo ser, o estar, o dizer, o ver, que temos aqui, o parar e o escolher. E ali, o pronome pessoal, as pessoas que vai ser conjugado com cada um. Então, reparem na terminação, porque a terminação vai mostrar também o tempo, certo? Então, quem quiser pausar agora para ver melhor, podem pausar. Seguindo, então, a nossa quinta questão. Leia o anúncio. O verbo escrito em branco, quebrou, corresponde a qual tempo verbal? Então, nós temos aqui uma propaganda e nós vemos, então, quebrou seu Apple novo, de novo, né? Fazendo essa brincadeirinha aí com o novo, de novo. Nós temos, então, o quebrou destacado que pergunta qual é o tempo verbal desses aqui, né? Se é presente do indicativo, se é pretérito perfeito, se é pretérito imperfeito ou se é futuro do pretérito. Quando a gente tem o quebrou, a gente tem o tempo pretérito perfeito, que, se vocês não lembram, ele é aquele passado que acabou naquele momento, né? Então, quebrou, não vai quebrar de novo, porque uma vez quebrado, não tem como consertar. Ele pode quebrar em outro momento, mas vai ser de novo uma situação isolada. Então, é uma revisão da diferença dos pretéritos. Que nós temos três no português. Então, a sexta. Quais são os pronomes possessivos correspondentes ao pronome pessoal? Você. Assinale a alternativa correta. Então, aqui dentro dessas opções, nós temos a resposta correta, que é o seu, sua, seus, suas. A quarta. Vocês lembram que, para cada pronome pessoal, tem um pronome possessivo correspondente. Porque se uma coisa é minha, isso quer dizer que tem referência ao meu eu. Então, meu, minha, dependendo se o substantivo, ou se a palavra ali, né? For masculina ou feminina. Então, vai mudar. Por isso que nós temos o seu no singular masculino, sua no singular feminino, e os seus correspondentes no plural. Porque cada um é correspondente a um pronome pessoal. O teu, tua, teus, tuas, é de respeito a tu. Nosso, nossa, nossos, nossas, a nós, meu, minha, meus, minhas, a primeira pessoa. E então, a última opção é a correta. Seguindo, então, nós vemos aqui o quadro. Se vocês não tinham visto, se vocês não lembram, vocês também, né? Mesma coisa. Podem pausar e ver de novo, porque esse aqui é o quadro. Lembrando, aqui, eu coloquei o voz para vocês saberem que nós temos, né? O voz está na nossa gramática, mas a gente não usa ele no dia a dia. É bem raro ver pessoas que utilizem o voz, né? Pessoas que falam português, brasileiro, né? Da variação, ou de variações regionais, também podem ser que algumas falem voz, dependendo de onde a pessoa está falando. Mas, de modo geral, e mais comumente, assim, no dia a dia, se a gente for andar na rua, aí vai ser difícil a gente ver voz, mas vocês podem ver aqui que existe e temos esses pronomes possessivos correspondentes ao voz. Então, a sétima, penúltima questão, então, pede, então, para completar as lacunas com os verbos entre parênteses. O que é interessante dessas atividades que são de completar a lacuna com os verbos, que nós vamos ter algumas, é justamente para vocês treinarem como é a conjugação. Vocês já sabem como é que termina, mas tem que treinar para ver se vai indo mais naturalmente, porque, enfim, vocês não vão apenas escrever essa conjugação ou botar no Google, porque também nós sabemos que temos diversos sites que já conjugam os verbos, mas é muito importante que vocês saibam fazer e que entendam esse processo, porque na hora de falar com alguém não vai ter como assim, ah, espera aí, vou botar aqui no meu celular como eu vou conjugar. Então, façam esses exercícios, treinem essa conjugação para ficar mais natural, certo? Dica da prof. Então, antigamente eu acordava, João, a tua filha, estavas, na escola não, podia, naquele tempo os jovens escreviam, a professora sempre pedia, meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe iam ao cinema toda semana quando se conheceram. Então, desculpa, gente, aqui tem um errinho, tá? Mas é iam, porque eles iam. Então, a resposta correta, ela não é o íamos, tá? Que foi um erro de momento, né? Vocês sabem, mas é iam. Meu pai e minha mãe, eles iam. Seguindo, a oitava, então. Complete as lacunas das orações com a conjugação adequada dos verbos entre parentes. Mesmo esquema, né? Então, tem que conjugar os verbos e completar ali de acordo com cada pessoa. Então, nós temos ali, todo dia eu levantava, quando eles terminavam de comer, eu recolhia os pratos da mesa e limpava a sujeira para não acumular depois. Meu horário de emprego era das nove às seis horas, às dezoito horas, às seis horas. Então, eu podia buscá-los na volta do emprego. De noite, nós tínhamos o costume de assistir a televisão, esperávamos juntos a novela começar. Depois da novela, todos deviam, todos devem, deviam, desculpa, gente, eu meia louca. Todos deviam organizar seus materiais para a aula do dia seguinte. Assim, era o retrato de um dia normal e feliz com a minha família. Então, aqui está falando de uma rotina, né? Como assim, perguntar como é que é o teu dia a dia e daí vocês vão ter que falar assim, ah, o que vocês fazem? Aqui tem uma relação bem afetiva, né? Com a rotina do dia a dia dessa pessoa. Então, a gente completa, né? O... Esse textinho com os verbos, a resposta correta se encontra aqui. Se você não conseguiu acertar alguma questão do formulário, comenta aí também as tuas dúvidas, vê se conversando com teu amigo, com teu colega, enfim, que também está estudando aqui, vocês conseguem entender e lembrem de olhar as aulas de novo, porque nós já tivemos aulas sobre passado, nós já tivemos aulas sobre pronomes possessivos, pronomes pessoais, sobre tudo isso que a gente está vendo. Então, se ficou alguma dúvida, voltem à aula que era sobre esse conteúdo e tentem estudar para ver se vocês entendem. Se não, entre em contato, deixem comentários e tudo mais, tá? Então, nós vamos ver aqui que temos um quadro para mostrar a diferença da conjugação do pretérito imperfeito para o pretérito perfeito, levantar o verbo regular terminado em ar, né? Então, a terminação quando é pretérito imperfeito é ava e quando é na primeira pessoa é ei. Na terceira é ava e ou. Escrever vai mudar para ia e no pretérito perfeito vai terminar com i. o escrever depois na terceira pessoa termina também em ir e no pretérito perfeito em eu. O pedir ele segue também como os verbos terminados em er, mas vai mudar aqui no pretérito perfeito que não vai ser eu, mas vai ser iu, certo? porque a vogal do verbo pedir, dos verbos terminados em ir é o i, então por isso que continua, vocês vão ver, aqui tem o ou que corresponde aos verbos terminados em ar, o e que é o próprio escrever, que é a vogal que tem ali e o pediu que segue com o i, ok? Então, é isso que nós temos para agora, né? Essa resolução, espero que não tenha sido muito difícil realizar esses exercícios e se vocês ainda tem um pique, já vamos aí fazer os próximos exercícios, certo? Até mais, bons estudos!